A respeito das coisas que ele tem falado a respeito, eu, sei lá, praticamente eu discordo. Acho que é uma tremenda calúnia, entendeu? Uma tremenda calúnia que está falando a respeito do pastor. Devia ter um direito de defesa, é claro, todo mundo, toda pessoa tem um direito de defesa. Então, tudo que eu tenho que falar, que isso que está acontecendo aí é tudo uma calúnia. Porque eu amo o pastor Marco, porque ele foi presença na minha vida, eu amo ele como se fosse meu pai. Porque se eu sou o que eu sou hoje, agradeço a Deus e depois a ele. Porque eu era um viciado, fazia coisas erradas, ele abriu as portas para mim. Hoje eu sou o grande homem que eu sou. Hoje eu tenho um bom emprego, hoje eu não faço o que eu fazia e... Tudo que estão falando dele é calúnia. Eu amo ele e se depender de eu ir lá, aonde ele estiver, dar meu depoimento, eu dou. Porque dele eu só tenho coisas boas. Em primeiro lugar, uma boa tarde para todos, a paz do Senhor. Isso que está falando o nosso pastor, eu acho que isso é errado. Congreguei ali três anos e seis meses, porque a gente tem que ver a árvore pelo fruto. Então, vamos ver o fruto do nosso pastor, só até aqui. Eu acho que o trabalho do pastor Marco Superior é um trabalho muito bom. Ele trabalha em cima das causas, de certa forma, perdidas mesmo, a respeito de tanto dos cracudos, dos viciados, tudo isso. E, assim, até então de que se prove o contrário, eu acho que ele não tem culpa de nada. Eu acho que são só especulações e Deus vai provar que ele não tem culpa de nada. Nasci no presídio, o pastor Marco conheceu minha mãe e meu pai dentro do presídio. Minha mãe estava grávida de mim, desde daquela época para cá, desde os dois anos de idade. Hoje estou recuperado, assim, vamos dizer, se hoje sou o que sou, eu devo pastomar. Entendeu? Meu pai e meu irmão, e nada o que falar dele vai mudar para mim. A minha sobrinha nasceu praticamente na igreja, passou toda a sua juventude, agora é uma jovem senhora também, casada. O seu esposo faz parte da mesma igreja que nós, do pastor Marcos. E sempre foi uma de compromisso, de índole, servindo ao Senhor em espírito e verdade. Eu tenho certeza que toda essa calúnia vai ser provada, a sua inocência, e vai provar o seu pudor, a grandeza de Deus sobre a sua vida. Conheço a igreja do pastor Marco Pereira desde a década de 90, desde quando inaugurou, quando era ainda uma pequena varanda. O pastor sempre recolheu as pessoas na rua, sempre trouxe, sempre deu abrigo, sempre tratou de melhor possível. Nunca houve esse problema de querer abusar de nenhuma. Antigamente tinha mais de 40 crianças aqui na igreja, e nunca houve isso, esse problema, nunca teve isso, gente. Como é que vai existir uma coisa dessa hoje em dia? Falar um absurdo desse? Aqui sempre foi uma obra de trabalho sério, trabalho honesto, direito. Nunca trouxe... A gente foi pegar pessoas erradas para trazer para a vida boa, vida correta, vida direita, não para poder se aliar a ninguém. Nós fomos tirar as pessoas da criminalidade, da vida errada. Infelizmente o ser humano tem um olho grande em cima do outro. Então viu que o pastor, em nome de Deus, ele progrediu, e muita gente ficou afrontada, achando que tinha coisa errada. Ficaram de olho grande, falando mais claro. Vamos ver que o famoso palco de bloco é pequeno. Deixar o campo de bloco são 9,Fá E um outro lado direito, o vai ser mais claro. É importante disso. Obrigado.